Quem tá duro não tá mais, quem tá duro não tá mais minha rapaziada E outra, vocês sabem que eu não gosto de dinheiro né minha rapaziada Vamos sair agora pelas ruas de São Paulo procurando alguém rapaziada, tá ligado? Com aquela cara triste, ai meu dia não tá bem hoje, tô precisando de uma bufunfa E eu vou ajudar, que eu não gosto de dinheiro, eu pego isso aqui ó e jogo fora Vem comigo, vem comigo nessa jornada O que tá aí? E aí, você tá bem? Você é bonita, mano? Tá na paz? Mano, eu assisto o seu vídeo, pai E aí, tamo junto? Você tá bem? Vocês estouraram o cu da baleia agora Tá com boca de 19 dias, vem com nós Tamo junto, irmão. Quem trabalha a Deus, ah? Júda 50 Eita, mano, ó Passa aí que acorda sempre Deus é bom, hein? Mais 50 pra você Tá gostando dos resultados? Tá mais pra nós aí, não é mais aí Chegou mais dois Deus seja louvado, hein, primeiramente Deus Um versículo da baleia, dá um versículo da baleia pra galera Ó, vigiai e orai pra que não usei três em tentação Entendeu? Porque as tentações do mundo, é muitas A gente tem que ter cabeça pra seguir Levanta pra nós Eu assisto seus vídeos, assisto seus vídeos, pô Tamo junto Irmão, vai deixar eu dar volta na bike? Mais 100 Olha aí, ó Ó o outro tá olhando lá, ó Tá olhando demais Irmão, eu não gosto... Você gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Eu não gosto de dinheiro Toma aí, eu também Tô duro Acabou, eu tô... Rapaziada, eu não gosto Eu não gosto de dinheiro Eu não gosto Eita, Glória Isso, não mais já não Boa, boa, rapaziada Acho mais outro trabalhador de alma justa Eu quero 100 reais de pipoca 100 Não tem não? Tem Você estourou o cu da baleia hoje, meu brother Eu não gosto... Sabe o que é isso aqui? Eu não gosto de dinheiro Você gosta? Não gosta não? Já que você não gosta É igual eu Toma mais 20 Eu não gosto de dinheiro, meu irmão Eu não gosto Vou gastar o Nilce Pra ficar com TV E outra Eu não quero só que o Pocanão Você vai vender E você vai... Você vai pra casa Toma Eu não gosto disso, meu irmão Você gosta? Não, eu não quero... Eu não aceito isso, meu brother Eu não aceito Aqui, rapaziada A gente sempre abençoe meus irmãos Deus te abençoe, meu brother Valeu Vamos embora É Alô, São Paulo É nóis, meu brother Deus te abençoe É você que te abençoe Eu não sei, meu nome é meu irmão Eu não sei adorando